Olá, tudo bem com você? Que bom que você está bem! Nesse vídeo eu vou te falar de um princípio fundamental pra você alcançar o sucesso financeiro. Então se você tá assistindo pelo Instagram, procura os três pontinhos, clica e vai receber notificações, tá? Em cima os três pontinhos. Se você tá assistindo pelo YouTube, clica no botão vermelho inscrever-se. Princípio fundamental pra você alcançar o sucesso financeiro na vida diz respeito a como você tem alimentado o seu cérebro. Como assim, Anderson? Como eu tenho alimentado o meu cérebro? Entendo o seguinte, pra você aprender a andar de bicicleta, aliás, pra você andar de bicicleta, você precisou aprender a andar de bicicleta. Primeiro teve aquela bicicleta com duas rodinhas do lado e depois tirou uma rodinha, você se desequilibrava, caía, cometia alguns erros, mas aí você levantava até que você aprendeu a andar de bicicleta, da mesma maneira com dinheiro. Você não vai ter dinheiro em grandes quantidades enquanto você não aprender sobre dinheiro. Muitas pessoas acham, eu fui pra faculdade, saí, fiz minha graduação, agora eu vou ficar rico. Entenda uma coisa, meu irmão, a faculdade não te ensina a ganhar dinheiro. A faculdade não te ensina a fazer uma gestão do dinheiro. A faculdade não te ensina a investir dinheiro. A faculdade te ensina uma profissão. Então, pra você aprender agora mais sobre dinheiro, você precisa investir o seu tempo e o seu dinheiro pra entender sobre isso. A grande questão é que a maioria das pessoas querem ter dinheiro, querem ter muito dinheiro, só que elas não investem o tempo delas e o dinheiro delas pra entender como o dinheiro funciona. Elas não investem o tempo delas e o dinheiro delas nessa máquina poderosa que nós temos aqui. Se você quer transformar a sua vida, só tem uma maneira. Invista o seu tempo e o seu dinheiro em você. Como você tem alimentado o seu cérebro. Como você alimenta o seu corpo físico, determina os resultados da sua saúde. Se você vai estar obeso, se você vai estar magro, se você vai ter um corpo atlético, se você vai ter saúde ou não. A mesma maneira é como você alimenta o seu cérebro. Depende dos resultados da sua vida, é de como você alimenta o seu cérebro. Quais são os inputs que você tem colocado aqui? Que tipos de livros você lê? Ah, você não lê livro. Anderson, eu não gosto de ler. Então, que tipo de audiobook você ouve? Pode ouvir, enquanto você tá dirigindo ali, coloca o audiobook pra você ir ouvindo. Quais são os treinamentos que você fez? Quais treinamentos você já fez esse ano? Quais treinamentos você fez o ano passado? A maneira mais fácil de você aprender alguma coisa e mais rápida é o treinamento de imersão de pelo menos três dias. Eu costumo ir em vários treinamentos de imersão, todos os meses eu tô fazendo isso. Mas entenda, se você quer ter sucesso financeiro, você precisa aprender como o dinheiro funciona. Então, invista o seu tempo e o seu dinheiro em você. Coloca aqui, ó, alimentação saudável pro seu cérebro. Coloca os inputs saudáveis sobre dinheiro, sobre inteligência financeira, sobre inteligência emocional. Quanto do seu tempo e do seu dinheiro você tem investido em você? Quais cursos, quais livros você vai ler, vai fazer este ano? É isso que vai determinar se o seu ano vai ser um ano eficaz e diferente dos outros que passaram? Ou não, se você vai continuar patinando na mesma roda de hamster de sempre. Sucesso é atraído pela pessoa que você se torna. O sucesso jamais vai ser atraído se você ficar estagnado sem evoluir. Sucesso é atraído pela pessoa que você se torna. Quais livros e quais cursos você vai fazer este ano? Sem mimimi. Os seus resultados começam a partir de quando você para de dar desculpa. De tempo, dinheiro, esposa, marido, filhos. Mimimi. Vitimização. Pensa nisso. Marca alguém de sucesso aqui. Comenta aí o que você vai fazer este ano pra ter muito sucesso. Bora! Tchau. Tchau.